Diante disso, está existindo um repensar, né? Porque eu até imagino como é que os professores estão lidando com essa nova situação em sala de aula. Na verdade, é muito difícil. Eu acho que eu não consigo pensar no espaço da sala de aula como um outro espaço que não seja o espaço onde se dá uma relação entre professor e aluno e mediado por um conhecimento. Então, você dá o lugar do entretenimento. Eu acho que o que nos une, o que estabelece essa relação, essa mediação, é o conhecimento. E eu aprendi isso, a gente discute isso. Conhecer dá trabalho. É exigente. Existe, existe organização, existe disciplina, não é? Então, este, do meu ponto de vista, é o grande desafio que temos hoje na sala de aula. Porque eu também, não sei, professor Arlindo, se você concordaria, eu não posso diminuir esta exigência do espaço, este fazer da sala de aula, que lhe é próprio, por conta destas exigências, destas fobias, necessidades que nós estamos, que esses jovens têm em crio. Eu acho que necessidades e todas as gerações apresentaram as suas características, as suas necessidades peculiares, diferentes das gerações mais velhas. Os jovens sempre têm uma distinção. Mas, quando eu lido com essas divergências, no âmbito da escola, no âmbito da sala de aula, eu, sinceramente, eu não sei até onde eu posso ceder a isso, não, né? Não é? Sem um prejuízo a um direito que ele tem. Eu vejo como adulto, o professor como um adulto, com a necessidade de mostrar a esse jovem a necessidade e a importância deste conhecimento que está posto para ele ali. É um desafio. Eu também não tenho resposta para isso. É, fica difícil. Mas eu tenho esta compreensão de que... O seu papel lá é de mostrar a ele a importância daquele espaço para aquela determinada situação de ensino e aprendizagem. Sem dúvida. Agora, uma outra reflexão. E as famílias? Até que ponto os pais de crianças, em diversas fases? Eu diria as menores, porque os que já estão na faculdade, já estão em outra etapa. Poderiam contribuir ou ajudar que essa criança não se transforme nesse jovem tão conectado em situações nas quais ele deveria estar alinhado com a educação, com o ensino. O que vocês poderiam dizer para os pais? Como lidar com isso? Como controlar, né? Porque fica difícil. Até a palavra controlar mesmo. Exatamente. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Este controle, este cuidado dos pais, em dividir esse tempo da criança dentro de casa também. De forma que ela se interesse por outras brincadeiras, por outras atividades. Sem proibir o acesso ao seu computador, aos seus joguinhos. Você trata disso, mas tentar diversificar um pouco as atividades lúdicas dessas crianças. E, incluindo aí, quando eu ponho atividade lúdica, eu acho que até o fato de você estar lendo um livro com essa criança de uma forma interessante, de uma forma diferenciada. Sim, mas os pais têm que estar presente. Quer dizer, é importante essa presença. Existe um dado interessante em relação à média de notas do Enem e participação de pais em escolas. É uma pesquisa feita pelo Inep, que mostra que escolas que promovem atividades nos fins de semana, que contam com a participação dos pais naquela comunidade, tendem a ter alunos que apresentam um desempenho melhor nas provas do Enem. Isso significa que isso vai aparecer no próprio rendimento escolar. Por quê? Quer dizer, daí são várias teorias que tentam explicar isso. Mas, sobretudo, a questão da comunidade, do espírito de comunidade, comunidade local, que aquela criança acaba adquirindo, isso reflete onde? Reflete na autoestima dela. Na valorização da própria escola, como espaço de produção do conhecimento e de formação. E também, isso reflete a própria relação com a família. Vamos entender que a família é o núcleo gerador das relações afetivas por excelência. E a gente tem uma inteligência social, a gente tem uma inteligência emocional, uma inteligência lúdica, mas temos uma inteligência afetiva. Hoje se fala dessas múltiplas inteligências. E a família é responsável, sobretudo, pela formação dos valores primordiais e pela própria interação que vai gerar a autoestima daquela criança. E, muitas vezes, isso é muito confundido com uma certa banalização até da ideia da liberalidade em excesso. Pelo contrário, as famílias que sabem colocar limites razoáveis, limites legítimos dentro do universo da formação, eles são desejados pelas crianças. As crianças não desejam o tempo inteiro ficar como soberanas de si. Elas querem. Existem vários estudos que mostram isso, que a criança fala assim, eu preciso, eu preciso de alguém para dizer, eu sou criança, a última fala dela, mas eu sou criança, eu não posso me responsabilizar por isso. A falta de limite que é colocada por essas famílias vai refletir na sala de aula. Porque quando o professor vai tentar reproduzir esse limite, ele não tem sucesso, porque a criança não esteve lá na escola. Então, é resultado mais que direto dessa relação familiar, desse núcleo familiar. Então, fica aí o recado de que está faltando um certo limite, né, professora? Sem dúvida. E esses jovens de hoje, que já estão com 18, 20 anos, são reflexos já dessa situação? Isso. Eu acho que houve um período, né, que nós tivemos, não sei porquê, nós tivemos, assim, um certo temor em dizer não para os jovens. Deixamos as relações muito abertas, sem ter o cuidado, né, de nos posicionarmos mesmo, enquanto adultos, como referência para esse jovem. E isto não contribuiu em nada. É. Então, eu vejo que é fundamental esta presença do adulto na orientação, no encaminhamento, no acompanhamento dos jovens. E adulto, quer seja na família, os pais, né, os mais velhos com os jovens, e dentro da escola são os seus professores mesmo. Tá. Existe uma outra discussão também que estava sendo transferido para os pais, além de promover, né, prover a educação, também a educação, é... educação de vida também para essas crianças. Essa é uma outra realidade, né, que tem acontecido, né, Ah, sim, sem dúvida. Essa transferência, né? E, na verdade, essa transferência, ela se relaciona unicamente a modelos. A grande crise de paradigmas das gerações recentes são crises de modelos a ser seguido. Eu lembro de Aristóteles, lá na Antiguidade Grega, ele já falava que o grande papel do educador é não ensinar conteúdos, mas doar-se como modelo de vida. Isso a gente perde muito, essa noção, e, na verdade, isso é uma grande apologia ao papel do professor. Isso é uma defesa do papel do professor, quando o professor, ele se perde, né, no mundo da linguagem tecnológica, como se isso fosse o necessário para ele, saber metodologias. Não, ele é uma pessoa humana, e como pessoa humana, ele transparece valores. E esses valores é que vão formar, né, em última análise. Aristóteles chega a dizer, o que eu devo ensinar é o desejo que eu sinto por aquilo que eu amo em conhecer, e não exatamente o conteúdo desse conhecimento. É claro que não é só isso, mas isso nos dá uma pista muito importante do papel do professor e também do papel dos pais. Servir-se como modelo. Isso é algo que ele não vai, é praticamente impossível, a criança fazer sozinha a partir de múltiplos exemplos no mundo digital, por exemplo. Ela não tem modelos, ela tem informações, o que é bem diferente. O que é bem diferente para consolidar valores. Essa é a questão. Uma outra pergunta minha tem a ver com leitura, com tanta informação, informações, é óbvio, que reduzidas, sem consistência, até que ponto esse incentivo à leitura vai fazer diferença ou a quantidade de livros no futuro desse jovem, na profissão dele? Sim. Dependendo da profissão, inclusive, que seja algo distante da leitura, da escrita. Eu vejo que você tem aí uma... Pela leitura, você tem o acesso a um conhecimento sistematizado dentro da norma culta, com um determinado raciocínio lógico que você tem que acompanhar, interpretar, assimilar. E ela é fundamental nesse sentido, porque ela irá te permitir o uso e o domínio dessa norma também. Nós víamos e comentávamos há pouco, né? Como a internet nos faz escrever rapidamente nossas mensagens, são instantâneas. Instantâneas. Abreviadas. E aonde fica? E com isto, você vai deixando de usar esta norma culta. E a leitura, as obras que temos aí, a literatura que está aí, são referências do belo. São referências de norma culta. Então, acho que não podemos perder isso. Eu acho que é uma construção que vem vindo de uma humanidade. Eu não acho que seria impossível, não. as pessoas vão deixar de ler. Não se trata disso. Não, não. Eu não acredito nisso. Mesmo que você tenha, mesmo que as bibliotecas, os seus volumes sejam digitalizados, as pessoas terão esse acesso. Eu concordo que essa valorização da norma culta, isso é imprescindível. e o que a gente vê é exatamente um movimento de subtração cada vez maior. A resistência dos alunos em ler, a resistência dos alunos em ler coisas que eles acham extensas e que a gente fala, mas é só isso que é para você ler. Ah, tem esse aspecto também, você desacostuma, né? Desacostuma. Fica muito grande a leitura. Agora, dois aspectos que eu queria comentar sobre isso. primeiro no sentido amplo do termo leitura, vamos pegar na etimologia da palavra que significa colher, ledere, significa colher. Colher o quê? A leitura significa, de uma maneira ou de outra, você saber colher os dados do mundo e interpretá-lo. Isso é a essência da leitura. E como que você interpreta a realidade? Você interpreta a realidade através de conhecimento. você não interpreta a realidade através de informação. E esse é o papel da escola, a diferenciar a informação do conhecimento. A informação está cada vez mais democratizada, ou vamos dizer, socializada. Mas qual é o caminho para compreendê-la? Para você compreender e assimilar a informação, você precisa conhecimento. O conhecimento é um conjunto de informações que já foram organizadas, traduzidas e interpretadas. E se você fizer isso muito bem, você vai aprender a ser sábio. Essa diferença da informação, da sabedoria e do conhecimento. Então, o que nós temos é uma... Alguns autores chamam da sociedade da informação, em que nós temos muitas pessoas que sabem, têm informações em excesso, mas conhecem muito pouco. Elas não conseguem ler a realidade, elas não conseguem interpretar a realidade. Então, esse é um dado, o dado da leitura no sentido etimológico que também se perde na medida em que você distancia ou que você supervaloriza a informação em detrimento ao conhecimento. E é fato, quer dizer, a leitura, a leitura de um texto, ela exige uma capacidade de abstração, de concentração, ela exige um comportamento psicológico, de disposição para aquele objeto em que o indivíduo, cada vez mais nessas gerações posteriores, se nega. Ou então, ou então, se valoriza um tipo de leitura, porque quando a gente fala leitura da obra física, a gente não pode esquecer também que tem gêneros e gêneros. Uma coisa, você lê uma obra, um best-seller de uma indústria cultural do entretenimento, uma indústria cultural de massa, que ela não agrega, ela não possibilita a elaboração ou o amadurecimento da abstração do indivíduo, o amadurecimento cognitivo. Pelo contrário, ela te escraviza ideologicamente cada vez mais. Ah, Harry Potter é uma boa leitura. É sempre complicado isso, porque quem é que está dando Harry Potter para a criança ler, para o seu filho ler? Será que a criança tem noção de que aquilo é um produto de uma indústria, de uma indústria editorial? A necessidade que essa criança tem de ler Harry Potter, será que a mãe junto à criança explica que essa necessidade foi criada de uma forma não natural e por uma sociedade que impõe determinados modos de consumo? e que isso é um objeto de consumo? entreguada e quepirou. E aí